No sábado, dia 12 de dezembro, os residentes do lar de São José da Santa Casa Misericórdia de Almeirim e os seus familiares e amigos tiveram o privilégio de assistir a uma grande festa de Natal. Foi um dia diferente, anteceder o 25 de dezembro. A tarde começou com os jovens músicos da Orquestra Ligeira da Banda Marcial de Almeirim a contribuir para uma abertura musical sempre muito apreciada pelos idosos. Seguiu-se o rancho folclórico infantil de Fazendas de Almeirim, que trouxe vida e alegria à festa. Após os convidados, o palco ficou para os colaboradores e utentes que prepararam um momento de entretenimento único, recriando um sketch, um programa televisivo muito conhecido do grande público. Na festa de Natal, não faltou o lanche convívio, também a distribuição de prendas. A festa de Natal, não faltou o lanche convívio, também a distribuição de prendas. A festa de Natal, não faltou o lanche convívio, também a distribuição de prendas. A festa de Natal, não faltou o lanche convívio, também a distribuição de prendas.